Quem tem mais talentos, tem maior dever de usá-los para o bem dos outros. Os dons e talentos que Deus nos concedeu devem servir para a nossa santificação. Assim como ninguém se perde sozinho, ninguém também vai para o céu sozinho. E Nosso Senhor, no dia do juízo, irá pedir contas do que fizemos com nossas habilidades para salvar as almas. Ó Padre Pio, vós que encaminhastes milhares de almas para o céu, ajudai-me na minha salvação. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, acusaci, serodato de Jesus e Maria, e Bona Nota a todos. A CIDADE NO BRASIL